Contemplar, emergir, conectar, deixar fluir, envolver-se, expandir, preservar o equilíbrio da natureza, promover a consciência ambiental, o desenvolvimento econômico e o bem-estar da população. Esses são alguns dos principais pilares do ecoturismo. Uma experiência inesquecível para quem visita e uma excelente oportunidade de negócio para empresários e profissionais locais. Pensando nisso, foi criado o Polo Sebrae de Ecoturismo, um centro de referência para o desenvolvimento do turismo sustentável no país. Localizado em Bonito, município reconhecido por boas práticas de turismo de natureza. Um cenário perfeito para inspirar práticas de valorização e preservação de recursos naturais e de fomento às oportunidades de negócios turísticos. O Polo tem como objetivos principais o aumento da competitividade dos pequenos negócios com inovação e sustentabilidade, o aproveitamento dos recursos naturais e socioculturais de maneira consciente, o apoio da comunidade local no desenvolvimento dos potenciais turísticos e a promoção de atendimentos, programas e ações que visem a educação e a conservação de riquezas naturais. Além disso, é também uma fonte de conteúdos e informações online. No site, o usuário conta com uma plataforma digital com diversas capacitações, oportunidades de negócios, fóruns de discussões e notícias sobre o tema. Polo Sebrae de Ecoturismo. Viaje por um mundo de conhecimento e oportunidades.